Alargar o mundo, desancorar das vigas Perceber que o corpo é santo, latifúndio profundo De todos os cantos, vago verde e vago musgo Crescer maduro nas águas de si Alargar o mundo, desancorar das vigas Perceber que o corpo é santo, latifúndio profundo De todos os cantos, vago verde e vago musgo Crescer maduro nas águas de si Alargar o mundo 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 Desancorar das vigas Perceber que o corpo é santo, latifúndio profundo Alargar o mundo 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 Amém